Agora, então, a gente vai falar especificamente de cada temperamento. Ítalo, são quatro temperamentos. Eu vou ficar tão feliz se você começar pelo meu. Ah, eu vou. Mas, certamente eu vou começar pelos meus queridos coléricos. Porque, óbvio, você sabe que o colérico, do jeito que ele é, se começar pelo sanguíneo, ele vai pular. Se for para o fleumático, ele vai pular. Ele vai direto para o dele. Ele não aguenta. Ele tem que expandir. Ele quer ir aos finalmente. Então, vamos poupar aí a vida dos coléricos e vamos falar sobre eles agora. A gente vai falar, vai dedicar essa parte do curso para falar exatamente sobre os coléricos. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no seguinte. A gente está aqui no quadrante superior direito do nosso esquema, não é isso? Eu queria, de verdade, de verdade, que você que está ouvindo esse curso, mais uma vez, é um apelo. Você não pense em termos de negativo e positivo. Se você começar a pensar assim, você está pensando errado. Se eu falar assim, eu estou falando errado. Não existe temperamento ruim e temperamento bom. Existe funcionamento do sujeito a partir do temperamento dele. Tá bem? Então, não tem temperamento ruim e temperamento bom. Como é que a gente vai pensar, então, aqui? A gente vai pensar do seguinte modo. A gente vai pensar no colérico típico. Depois a gente vai fazer variações dentro da coleriquice dele. E vamos fazer assim com os outros temperamentos também. Então, o colérico típico, como é? O colérico típico é aquele sujeito que é presença do elemento ígneo, do elemento fogo. A primeira coisa para a gente poder entender um colérico e entender-se enquanto colérico é fazer a experiência bruta, a experiência primária do elemento ao qual ele se relaciona simbolicamente. Volto a falar, esse curso não é um curso apenas conceitual. Não é um curso também apenas prático. É um curso simbólico, de algum modo. Então, é necessário uma certa... É necessária uma certa observação dos elementos da natureza. Eu preciso, preciso mesmo, da tua ajuda aqui. Se você não é um sujeito que tem a abertura para a observação, se você agora não começou a pensar no seguinte... Olha, Ítalo, eu estou entendendo o que você está querendo me dizer. Você está falando o seguinte... Para eu perceber um fulano, uma fulana, uma pessoa, um filho colérico, eu vou ter que ter experiência do elemento fogo, do elemento ígneo. Eu vou precisar ficar feito um maluco? E vai, hein? Olhando, chama de vela. Vendo filmezinho de fogueira. Mas é claro que vai. Se você não lembra, se você não tem experiência pessoal na sua memória, se você não lembra o que é um fogo, o que é brincar com fogo, o que é um certo respeito que o fogo impõe, não é isso? O que coisas se abrem quando eu estou em contato com o elemento fogo? Você vai ter que puxar na sua memória. O elemento fogo tem essa característica de marcar, não é isso? Brinca com fogo para você ver o que acontece contigo. Ah, faz xixi na cama. Não, a gente fala para a criança. Se você brincar com fogo, você se queima. O fogo marca a sua pele. O fogo marca o lugar no qual ele está passando, não é? O fogo, ele... A gente já falou sobre isso. Uma floresta que incendiou. Ele lambe aquela floresta e deixa sua marca ali. Se a gente lembrar, olha, lembrei aqui de uma queimada. É isso que aparece. Não é? É assim que a gente vai fazer a ciência simbólica. A gente vai pegar o fogo e vai fazer a experiência do elemento ígneo, do elemento fogo. A gente vai ficar olhando para o fogo mesmo. A gente vai mexer no fogo. A gente vai acender e apagar uma e outra vez. Vai botar fogo na chama da vela. Vai botar o fogo na chama do isqueiro. A gente vai... Se tiver oportunidade, perto de festa junina, sei lá. Você vai parar e vai ficar admirando uma fogueira. Aquilo é a presença, de algum modo, do colérico. O colérico expande e marca. Não é isso? Sem esse exercício de observação, dificilmente a gente vai pegar o que é a característica do colérico. Então, o colérico é quente e seco. Não é isso? O colérico é quente e seco. Outro lugar no qual a gente pode olhar para essa característica é exatamente nas estações do ano. Qual que é a estação do ano que a gente representa com fogo? Que é fácil de ver. Se fosse para agora, sim, você apostar. O que é fogo, Ítalo? O que é quente e seco? Ou o que é quente, pelo menos? Você vai falar o quê? Verão. O verão é aquele lugar no qual a temperatura está mais alta e existe um crescente ressecamento. Esse ressecamento, ele culmina na outra estação do ano, que é quando as folhas caem. Por que as folhas caíram? Porque elas secaram. Não é isso? Ele culmina onde? No outono. A gente fala do outono depois. Então, a característica... Você vai pensando nisso. Olha, fogo quente e seco. A gente começa a pensar assim para a gente poder chegar até o lugar do colérico. O colérico é aquele sujeito que expande e marca. A gente já falou disso. Na festa, a gente já entendeu como o colérico funciona. O colérico está expandindo e está vindo com uma ideia. Ele está vindo com um princípio. Ele está vindo com a dele. Por dentro, não tem exatamente... Não é preocupação. A preocupação já é um ato mental, um ato da cognição. Ele não tem uma presença de envolvimento. Ele não se mostra assim. Ele não se mostra envolvendo e ele não recebe. Isso não é o que mexe no colérico. O colérico, de algum modo, ele também é meio impassível. Apesar de ele ter expansão nele, ele está expandindo, o mundo externo não afeta tanto. Afeta? Claro que afeta. Mas não é a característica principal dele. A característica principal do colérico é a expansão, é ir para cima. O conhecimento do temperamento é fundamental. Ele é fundamental para você saber como se relacionar com os outros e como os outros funcionam. quer dizer, se eu sei que eu sou colérico, eu noto assim, olha, talvez eu tenha que diminuir a onda aqui. Nessa relação de pai e filho, nessa relação com o meu subalterno. Às vezes você não sabe dar o reforço positivo. Para o colérico é muito difícil isso. O grande desafio da liderança no colérico, e veja bem, o pai e a mãe são líderes, né? O grande desafio do pai e da mãe colérico e do líder colérico é conseguir, no momento do retorno do desafio, acolher, animar acolhendo, animar envolvendo. Preste atenção, imagina aqui uma relação amorosa. É a mesma coisa. Animar sem fazer nada. Animar sem dar uma proposta, sem dar uma solução. Animar sem sequer animar. Você está tendo que para o colérico isso é difícil. O colérico, ele está agindo, ele está expandindo, ele está queimando, está marcando, ora. Coléricos no meu coração. Preste atenção aqui, entende o teu funcionamento agora aqui. O teu funcionamento, por incrível que pareça, colérico, o teu funcionamento não é o funcionamento do mundo. Tem três quartos do mundo que funcionam diferente de você. E funcionam muito bem, obrigado. E fazem coisas magníficas que você jamais vai imaginar fazer. Colérico, desculpa, dá esse chute na sua canela. Eu sei que você gosta de ser colérico. Mas... Três quartos do mundo não funciona como você e esse é o olhar que você tem que ter. O colérico... E aqui eu estou falando só para você. Estou falando só para você mesmo que é colérico. Esquece agora, agora eu não estou falando mais com ninguém. Estou falando só com você que é colérico. Então, três quartos do meu público, dos alunos, dos meus amigos que estiveram assistindo a esse curso, não precisa ouvir isso que eu vou falar agora. Mas o colérico tem que ouvir falar. Colérico do meu coração. Você poderia ser mil vezes melhor, mil vezes melhor, se este fogo, se este componente ígneo, se esta expansão fossem conduzidos por alguém. A grande dificuldade do colérico melhorar enquanto colérico é assumir dentro de si algo que todo mundo, todos nós, temos que assumir. Mas o colérico, sobretudo, ele precisa assumir o seguinte, eu preciso ser humilde. não é porque eu herdei uma característica expansiva e de marcação que é do caramba. Oi, isso é maravilhoso, olha que beleza isso. Não é porque eu sou assim que eu sou melhor que os outros, que os outros são menos. Não é porque eu sou assim que, ai, esse fleumático, ai, sanguíneo, ai, melancólico. O colérico. O colérico. Você é igual a todo mundo. com uma dificuldade a mais, que é uma tendência mais natural soberba. Você tem as coisas boas, você tem uma excitabilidade rápida e a tua ação dura. Porra, maravilhoso. Mas se você não é humilde, aparece em você, claro, aquela frase, aquela frase, lapidar, bene curris, sed extravian. Corres bem, meu filho, mas fora do caminho. Essa frase é pra você. Tu corre que é uma beleza, mas porra, tá indo pra direção contrária, criatura. Tu vai rapidinho, rapidinho, rapidinho pro abismo. Olha que beleza. O colérico, mais que ninguém, todo mundo precisa. Mas o colérico, ele precisa de amigo, ele precisa de pessoas que ele consiga ouvir, ele precisa baixar a bola, ele precisa, pelo ato da inteligência, pelo ato da vontade, pelo ato da... Ele tá vendo, fala, realmente, eu sou assim. Eu, às vezes, tenho muita certeza, mas se eu der uma olhadinha na minha vida mesmo, eu vejo que um monte de coisa que eu quebrei a cara, não tá andando, tá derrapando, porque eu não tô ouvindo direito, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Provavelmente, outras pessoas estão falando. Olha, veja bem, o colérico, ele não tem que ficar inseguro. O colérico, ele tem que... Olha, é uma beleza, é uma maravilha ser colérico, é uma maravilha sem fim ser colérico. Todos os temperamentos têm um desejo de coleriquice. Né? Tem um desejo, assim, de expandir e ir pra frente. Isso aí é uma coisa que a gente vê na prática. Então, não é pra se diminuir, mas é pra se humilhar. É pra se humilhar. O colérico, ele precisa ser humilde. Ele é humilde sobretudo, sobretudo, elegendo de fato a assembleia de vozes dele. Ou seja, quem são aquelas pessoas que eu vou ouvir, que eu reconheço, que eu considero, que eu gosto, pessoas que eu sei que querem meu bem, pessoas que eu sei que me amam, pessoas que eu sei que não estão de treta comigo. Justamente por essa característica que eu tenho, o colérico dizendo, por essa característica que eu tenho de expansão e de proposta, solução, pode ser que eu esteja perdendo a visão de um monte de coisa importante da vida. Que essas outras pessoas que me amam, que estão atentas a mim, que não me julgam, que gostam até do jeito que eu sou, que se animam, que se alegram com o jeito que eu sou, elas vão apontar pra lugares da minha existência que eu não estou reparando. Por exemplo, relação de filho, relação profissional, relação com marido e mulher. Isso é tudo da vida. Quais são os domínios importantes da vida? O modo como você se relaciona com os inferiores, então se você é pai e mãe que você se relaciona com seus filhos, seus subalternos. O modo com o qual você se relaciona com seus iguais, seu marido, seus amigos. E o modo como você se relaciona com Deus. Isso é tudo. Aí que estão os pontos que você tem que ver. Como é que essa minha coleriquice, ou seja, a expansão e a marcação estão dificultando ou estão facilitando o meu relacionamento com quem está embaixo, com quem está do lado, com quem está em cima. E aí A expansão e a marcação tem que ver. A expansão e a marcação tem que ver. Legenda Adriana Zanotto